Olá, meus geliznáticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho especialmente mostrar o que a baiana tem. E aí, vocês querem saber o que a baiana tem? Fiquem ligadinhos aí no vídeo aí, que eu vou mostrar a vocês que com o Dendê os cabelos ficam maravilhosos. Então, vem comigo! Olá, meus geliznáticos! Hoje eu venho com um achado aí maravilhoso, tá? Que eu achei no atacadão e resolvi trazer pra vocês, vocês verem aí o que a baiana tem. Então, hoje vamos falar de Dendê! Pois é, gente! Linha Gourmet Capilar da Multi e Trat, certo? Que vai estar à venda na nossa lojinha Lili Bonita Cosméticos. E o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E em breve, vocês vão ter esta belezura e outros produtos da Multi e Trat, certo? Mas vamos lá falar dessa maravilha que eu achei no atacadão. E eu comprei logo de cara pra testar, porque eu tava louca pra testar desde quando eu vi um lançamento de mais ou menos um ano. Porque eu tô tentando achar este Dendê, não tava achando e agora eu consegui descobrir onde é que tem. Pois é, a empresa é daqui da Bahia, tá? De Feira de Santana. E tava difícil de achar o produto dela aqui em Salvador. Imagine, né? Quem mora fora. E eu comprei o shampoo, condicionador e máscara pra vocês, tá? Bom, eu paguei no shampoo R$11,99. No condicionador R$12,99. E na máscara R$14,99. Né? Eu comprei no atacadão. E a outra linha que eu mostrei a vocês, que ainda falta fazer resenha de uma. Tanto do feijão com arroz, quanto a do café com leite, eu comprei na caracaiada. Só essa aqui que eu comprei no atacadão, porque não tinha na caracaiada. E tudo é da mesma marca da Multi e Trat. Vamos deixar de lelo-lelo e falar pra vocês o que é que a baiana tem, o que é que o Dendê tem, tá? Ela é uma máscara liberada. Então você já vira o selinho aqui pra vocês. Liberadíssima, tá? E ela é pra cabelos ressecados, crespos e escacheados. Ah, Lili, mas você é lisa. Gente, não importa se eu sou lisa ou não. Eu gosto muito, eu já falei isso aqui quando eu testei os produtos da Salon Line, tá? Que eu gosto muito de usar produtos pra cabelos escacheados, porque ele tem um TO a mais de nutrição. E pra quem tem um cabelo ressecado assim como o meu, é uma ótima pedida. Eu gosto bastante e tenho excelentes resultados com esses produtos pra cabelos escacheados. Independente se o meu cabelo é quimicamente tratado ou não. Porque ele sendo liso quimicamente, o meu cabelo é crespo. Então eu sempre me dou bem com essas hidratações pra cabelos escacheados, certo? Bom, a hidratação, ela é hidratação bem amarelinha. Eu já usei ela duas vezes. Consistente. Cremosa. E gente, se tem cheirinho de dendê, tem uma fragrância bem suave que lembra o dendê, tá? Eu já relutei muito de passar dendê nos fios e as meninas me cobram bastante pra eu fazer essa resenha. Justamente por causa do cheiro do dendê, tá? Mas a pessoa come a carajá e a carajá é feita no dendê. Ela vai fazer o quê, né? A carajá também é feita no dendê, né? Mas fazer o quê? Então, ela tem uma fragrância bem suave mesmo. Um cheirinho longe que lembra, assim, o dendê. O dendê. O dendê. E ela fica nos fios. Eu gostei bastante, como eu falei. Ela é uma hidratação liberada, sem prato lápis e sem parabéns. Tá? Ela contém 250 gramas. E o quê que a baiana tem? Tem bilionutrição, hidratação? Tem, tá? Então, ela é uma hidratação. Tem aqui 250 gramas, tá? E eu vou ler aqui rapidinho pra vocês o quê que eles falam. O quê que a baiana tem? Desculpa todos os encantos, benefícios da primeira linha de cosméticos capilar, feita com azeite de dendê de verdade. Recupere o gramur natural dos seus cabelos. A linha Gourmet Capilar Dendê da Multitrate traz um mix de vitaminas hidratantes e nutrientes para um tratamento incrível. Com hidratação Dendê Capilar ficou fácil oferecer hidratação, nutrição extra para os cabelos ressecados em todos os tipos de cabelos secos, especialmente os crespos e cacheados ou quebradiços. Com o extrato natural de dendê, rico em vitamina E e betacaratemo e lipídios hidratantes. O dendê capilar dá multitrata e combate de vez o ressecamento de todos os cabelos. Tá? Então, você pode usar quem tem cabelo quimicamente tratado, quem tem cabelo liso, quem tem cabelo cacheado, quem tem cabelo crespo, qualquer tipo de cabelo. Pra loirais. Pode usar porque não vai manchar o seu louro. Já o azeite de dendê em si, ele vai manchar o seu cabelo louro. Então, eu não aconselho vocês a fazerem uniquitação com azeite de dendê pra quem tem cabelo louro. Tá? Mas em compensação da hidratação, vocês podem sim usar tranquilamente que não vai manchar seus fios. Tá? Tanto o shampoo quanto o condicionador deixa uma fragrância nos fios maravilhosa. O cheiro é maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês. Ele é um shampoo transparente, mas não tão assim transparente e bem amarelinho. E que limpa o cabelo horrores e não resseca. Eu já gostei por causa disso. A única coisa que eu não gostei muito foi que o condicionador, ele não é... Como é que eu posso dizer? Muito consistente. Muito grosso. Ele é um pouco mais ralinho. Não é igual aos outros que eu tô acostumada a usar, que é aquele condicionador bem concentrado. Esse daqui não é. Tá? Ele é mais ralinho. Mas hidrata bastante os fios. E o resultado, gente, do meu cabelo foi esse. Eu não fiz o passo a passo, porque vocês sabem, quem me acompanha, sabe que eu tô meia doentinha e tanto que ficar de repouso. E não teve como eu gravar o passo a passo, porque eu fiz justamente no banho. Eu precisava lavar o cabelo e fiz no banho. Então, fico devendo aí o passo a passo pra vocês, mas não teve muita ciência não. Eu lavei meu cabelo com shampoo duas vezes, passei hidratação no cabelo, mecha por mecha, deixei agir 15 minutos. Da outra vez que eu usei, deixei agir 30 minutos. Eu enxaguei e condicionei. E, assim, ela é uma hidratação que você não sente, não é tanto assim, desembaraçante. Ela desembaraça os fios? Sim, desembaraça os fios, mas não é tanto assim. E quando você enxágua, você não sente aquele cabelo. Gente, essa é a minha opinião. Você não sente aquele cabelo desmaiar nas suas mãos. Desmaia, mas não tanto. E eu achei, quando o cabelo tava secando, que ele tava indo um pouco áspero. Aí eu pensei comigo, hum, não vai dar certo. Vai dar zica. Mas aí, ao tempo que o cabelo vai secando, você vai sentindo o cabelo bem macio, sem ressecamento nenhum. Então, já começou a ganhar ponto comigo. Como vocês sabem, quando o meu cabelo seca, eu faço minha touca. O meu cabelo tá assim. Porque eu tava tentando usar este treco. E eu desisto de fazer cachos no meu cabelo. Não dá. Não consigo. Então, por isso que ele tá assim, ó, meio marcado. Aí, ó. Tentei. E o resultado é esse aqui, ó. Cabelo bem... Bem brilhoso. Olha. Não tá um cabelo pesado. Né? Bem nutrido. Bem hidratado. Bem macio. Olha isso. Gostei muito dessa hidratação. Valeu a pena esperar um ano pra testar aí o Dendê. Tá? E fica a diquinha pra vocês, certo? De mais um produtos. Que é o Dendê da Multitrath. Que em breve vai estar lá na nossa lojinha Lili Bonita Cosméticos. Tá? Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição de vídeo. Ainda tô colocando ainda os produtos que outros planos chegar. Então tô colocando aos poucos. Mas em breve a gente vai ter a linha Gourmet da Multitrath pra vocês. Lá na nossa lojinha Lili Bonita Cosméticos. Cosméticos. Então é isso, meus amores. Fique com Deus, tá? Se você não se inscreve no canal, se inscreva. Deixa o joinha aí pra eu saber que vocês gostaram de mais um vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.